Música A gente com as moedas complementares também, a gente vem muito pensando nisso mesmo, né? Quanto vale mesmo a nossa ação cultural? É aquele valor que você percebe que tem a ver com uma necessidade sua, com um pensamento, com uma ideia, com algo que possa, de fato, causar um impacto transformador. Quando você vai na Ucrã, toda semana ela tem 30 cantadores, mas essa semana vai ter Funkbu e Gaspar. Aí os 30 cantadores vêm ver o Funkbu e Gaspar, só que na outra semana vai ter Arcanjo, Raza e Zulu. Aí os 30 vão ver o Arcanjo, Raza e Zulu. No final, cada um dá 5, no mínimo 10, entendeu? Se 30 cantadores dá 10 conto, já salvou a semana daqueles dois cantadores. Na outra semana, esse mesmo cantador que estava no palco vai vir colaborar com aquele próximo que estava lá assistindo, entendeu? Então é esse processo que eu estou te falando. Música O que a gente pode ajudar financeiramente, mas quanto também que essa banda ou essas pessoas que estão vindo aqui está colaborando com uma luta política, está colaborando com uma mudança de paradigma da nossa sociedade. Então, se chegou, não somou com nada, não fez uma, não levou uma mesa, não ligou uma luz, não fez nada. Se toca, chega com qualquer, tá ligado? Qualquer coisa, pode ser boa vontade, pode ser ação, pode chegar também com participativo ali que vai ser bem-vindo, entendeu? Vai chegar a somar, vai fazer o próximo domingo também. O nosso trabalho, ele é... a gente vem cada dia vendo na nossa história como que esse conceito da colaboração é presente no nosso dia a dia, assim, né? Música Esse trabalho aqui é um trabalho de compartilhar, é muito fácil compartilhar no Facebook, mas eu quero ver compartilhar aqui agora, uma salva de palmas, valeu. Música